O que se construiu, de fato, em última análise nesse processo foi que, estando presente nos autos, toda matéria será compartilhada com o poder legislativo. Isso é o amparo constitucional e a súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. O procurador nos disse que imediatamente, quando receber, vai solicitar a homologação do ministro relator. E adequar esse tempo, o tempo da CPI com o tempo do poder judiciário, vai ser obra de várias reuniões como essa que nós tivemos hoje. O que nós saímos daqui é que a harmonia prevalecerá. Esse é o sentimento comum dos colegas parlamentares, é que há respeito ao poder legislativo e que há um desejo de colaboração, de compartilhar as matérias que estão hoje submetidas à nossa investigação e nós temos milhares de quebras de sigilo, matérias contratuais que poderão ser usadas no inquérito, como esta que, ao chegar aos autos, nós vamos ter acesso. Nós vamos continuar, apenas na próxima semana, em atenção a uma agenda eleitoral que existe. Nós não vamos nos reunir, mas já na semana subsequente vamos nos reunir com outras convocações, com outras instâncias de investigação. Nós não podemos ficar reféns da delação premiada.